O Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder, está chegando no Prime Video e a expectativa está em alta. A série se passa na segunda era da Terra-média e traz personagens familiares como Galadriel e Elrond, além de Sauron como vilão. Graças à época e ao título, sabemos que a série detalhará a criação dos Anéis do Poder. Mas o que exatamente são os Anéis do Poder, de onde eles vieram, quantos existem e por que eles são tão importantes? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você assistiu à trilogia de filmes O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, então já conhece Os Anéis do Poder, mesmo que não se lembre de sua função exata. O primeiro filme abre com um prólogo, narrado por Galadriel, que prepara o cenário e também explica um pouco mais sobre cada um dos Anéis. Enquanto o resto do filme segue em grande parte apenas um dos Anéis do Poder, esse foco inicial nos lembra de sua importância. Galadriel nos revela que havia 19 Anéis do Poder criados no total, além, é claro, de mais um Anel de um tipo diferente. Três Anéis foram dados aos Elfos, sete para os Senhores Anões e nove Anéis foram dados à Raça dos Homens. E além desses, é claro, temos o Um Anel, aquele que Frodo carrega para a Montanha da Perdição para destruir. Mas de onde vieram todos esses Anéis? Pra quem não sabe, o título, O Senhor dos Anéis, se refere a Sauron, o próprio Senhor dos Anéis. Mas vamos recuar um pouco. Por que Sauron criou Os Anéis de Poder em primeiro lugar e qual era o seu plano mestre? 1. Antes de Sauron ser o grande olho no topo de uma torre negra assustadora, ele era o Maia, um dos espíritos primordiais da Terra-média. Os Valar, que eram deuses de Arda, mundo de Tolkien, criaram os Maia pra moldar e proteger o mundo. O nome original de Sauron era Myron, e ele era conhecido como um grande artesão. Mas como todos os bons vilões, essa alma incorruptível era, bem, bastante corrompida. Myron caiu sob a influência de Morgoth, outro ser espiritual que se tornou maligno, transformando-se então no Lorde das Trevas Sauron. Após a derrota de Morgoth, Sauron se tornou o principal mal da Terra-média. Sauron passou a residir em Mordor e ficou adormecido por séculos, traçando um plano mestre. Quando emergiu, ele reuniu um exército de orcs, trolls e homens antes de colocar os olhos nos elfos. Elfos eram as criaturas mais inteligentes da Terra-média e, portanto, as mais difíceis de derrotar, então Sauron teve que ser astuto. Ele se disfarçou como um ser chamado Anathar e fez amizade com os ferreiros elfos de Eregion, um reino élfico perto de Mónia. Ele treinou esses elfos em magia e então convenceu Celebrimbor, um príncipe e mestre artesão descendente de um dos primeiros e mais poderosos clãs de elfos, a ajudá-lo a fazer os anéis do poder. Enquanto Celebrimbor e seus ferreiros criavam anéis para os elfos, Sauron forjou seu próprio anel mestre em segredo nas chamas da Montanha da Perdição. Seu anel controlaria os outros anéis que seriam usados pelos elfos, tornando Sauron o ser mais poderoso da Terra-média. Para os elfos, Celebrimbor forjou pessoalmente um trio de anéis poderosos, Narya, Nenya e Vilha. Como Celebrimbor os fez sozinho, os três anéis élficos eram ligeiramente mais resistentes à corrupção do Um Anel. Narya é adornado com um rubi e dá ao usuário habilidades de manipulação de fogo e resistência ao cansaço. Nenya possui uma pedra branca e preserva e protege seu portador do mal. Vilha é um anel de ouro adornado com uma safira azul e o mais forte dos três anéis. Seu poder nunca foi revelado explicitamente, mas ficou implícito que o anel de Vilha, o que pode preservar e curar. Narya e Vilha foram originalmente detidos por Gil-galad, o alto governante dos elfos que é brevemente vislumbrado durante o flashback da batalha no início de A Sociedade do Anel. Gil-galad passou Narya para Círdan, o Carpinteiro, um dos elfos mais antigos da Terra-média, mas quando Círdan testemunhou a chegada de Gandalf, ele pensou que o mago encontraria um uso melhor para isso. Gandalf carrega Narya por toda a trilogia de O Senhor dos Anéis. Já o Anel Vilha, Gil-galad deu a Elrond muito antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. E o terceiro anel, Nenya, é constantemente mantido por Galadriel. Depois que o Um Anel é destruído por Frodo, todos os três se tornam inertes. Sete dos Anéis de Poder que Sauron ajudou diretamente os ferreiros élficos a criar foram dados aos líderes das Sete Casas dos Anões. No entanto, esses anéis não foram feitos especificamente para anões. Sauron originalmente pretendia que todos os Anéis de Poder fossem dados aos elfos para corrompê-los com o Um Anel. Foi a resistência dos elfos à sua corrupção que resultou na distribuição de Sete dos Anéis aos Anões. Os Sete Anéis de Poder dos Anões são os que tou quem menos falou sobre. Assim como com os elfos, Sauron deixou os senhores anões usarem seus dons, então tentou corrompê-los através do Um Anel. Ele falhou novamente, dessa vez porque os anões eram muito resistentes e resolutos para serem controlados. Ao invés de cair sob o feitiço de Sauron, os anões portadores de anéis acumularam grande riqueza, mas ficaram ainda mais consumidos por sua ganância, colocando em movimento os eventos de O Hobbit. Apenas um dos sete é especificado na tradição de Tolkien, o Anel de Thor, que foi presenteado por Celebrimbor, não por Sauron. Dos Sete Anéis, quatro foram destruídos por dragões, enquanto os outros três foram recuperados por Sauron. Nove dos Anéis do Poder foram distribuídos a nove homens mortais. Foi nesse grupo que Sauron encontrou sucesso com sua corrupção. Os humanos careciam da sabedoria dos elfos e da cordialidade dos anões. Eles aceitaram avidamente os presentes de Sauron e usaram as habilidades mágicas dos anéis para ganhar grande poder, prestígio e riqueza. No entanto, o poder teve um preço, pois esses homens estavam condenados a morrer. Os anéis prolongaram suas vidas a ponto de seus corpos físicos eventualmente desaparecerem e eles se transformarem em seres mortos e vivos. Os nove homens mortais ficaram conhecidos como Espectros do Anel, ou Nazgul. Uma vez que eles se transformaram em Nazgul, eles se tornaram escravos de Sauron. A identidade desses nove mortais é desconhecida. Sabe-se apenas que três eram Númenorianos e um era Oriental. Os únicos nomes de Espectros do Anel conhecidos foram Camu e o Rei Bruxo de Angmar. O Rei Bruxo de Angmar era o líder dos Nazgul e o segundo em comando de Sauron. Quando ele foi morto, Camu se tornou brevemente o líder dos Espectros do Anel. O que aconteceu com os Nove Anéis dos Homens é um mistério. Não está claro se Sauron recuperou os anéis, se os anéis permaneceram com os Espectros do Anel ou se os anéis permaneceram com os restos físicos dos homens. Tudo o que se sabe é que esses anéis nunca foram encontrados, guardados ou recuperados por mais ninguém. 2 – O Um Anel O Um Anel é o anel no centro da trama da trilogia O Senhor dos Anéis. Sauron criou esse anel na Montanha da Perdição na Segunda Era da Terra-média, depois de enganar os ferreiros élficos para criar os 19 anéis do poder. Como o Um Anel tinha que ser poderoso o suficiente para controlar os outros anéis de poder, Sauron teve que concentrar o anel com uma grande parte de seu próprio poder, por isso ele ligou seu destino com o Um Anel. Além do controle dos Anéis do Poder, o anel também concede invisibilidade ao usuário. Usando o poder do Um Anel, Sauron ganhou controle sobre grande parte da Terra-média. No entanto, seu reinado aterrorizante chegou ao fim durante a Guerra da Última Aliança, quando Isildur de Gondor cortou o Um Anel da mão de Sauron. No entanto, o anel procurou retornar ao seu mestre e traiu Isildur, expondo-o mais tarde a um bando de orcs. Isildur foi morto e o anel foi perdido por séculos, até que foi descoberto por Sméagol. O anel corrompeu Sméagol, lentamente transformando-o na criatura Gollum. É desse ponto em diante que entramos na trama de O Hobbit, quando o anel vai parar com Bilbo o Bolseiro.